Vamos com a porta pronta? Vai começar a segunda rodada do Campeonato Livre Cermep 2024 Do um lado, Ilhota Do outro, Casa Branca O time laranja, Ilhota E o time branco, Casa Branca O destaque do time Ilhota A gente pode dar pro Jairo Meio campo, habilidoso Bom jogador E do Casa Branca, o destaque do jogo anterior Foi lateral Jean Jogou muito E cola a bola! Rafa com ela Nato Bola com o Volmir Volmir lança Bate e rebate, Júnior Daniel Douglas Daniel de novo Júnior Daniel Daniel vem com ela Vem pela direita Passa pra Douglas Douglas toca pra Neto Nato Chega tirando Chega rasgando Bola pro Casa Branca Douglas domina Gira Toca pra Jean Jean domina Júnior Júnior bate Bateu Tiro de meta Tiro de meta Para o time da Casa Branca Escanteio O juiz tá dando escanteio Pegou no Marcelo Douglas na cobrança Douglas na cobrança Douglas lançou Jean no cabeceio Lateral pro Casa Branca Daniel no cruzamento Renato Cruzou Jean no alcança Lateral Pra equipe do Ilhota Márcio na cobrança Márcio procura o companheiro Recua pra Renato Renato na lateral Mal passe do Renato Não chega no Vomir Douglas vai cobrar Daniel Daniel inverte o jogo Pro Jean Jean tá com liberdade Pode carregar Domina Lança na área Cleverson Não alcança Bom lançamento Do Jean Tiro de meta Tiro de meta Pro time do Ilhota Marcelo sai com o Renato Renato toca pro Vomir Vomir com o Rafa Rafa carrega Passa por um Passa por dois Falta em cima do Rafael Primeira falta do jogo Vomir vai pra cobrança Vomir vai fazer o lançamento Procura alguém na área Márcio tá aberto pela direita Rafael na frente da área Thiago lá esperando Vomir olha pra área Lançou Tiago Tira Júnior Cleverson com ela Tem liberdade pra jogar Daniel Daniel pra Douglas Douglas tenta o domínio Fábio antecipa bonito Tiro de meta Tiro de meta Tiro de meta para o time do Ilhota Marcelo 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 Renato Fábio Vomir Vomir carrega Douglas chega Falta Falta em cima do Vomir Empurrão Do Daniel Daniel reclama Diz que não fez nada Rafael Rafael na cobrança Rafael olha pra área Procura o Thiago Jairo Márcio Chega na área também Rafael na cobrança Rafael Márcio não alcança Se passar uma gilete Tira O fundo do pé Júnior Hamilton Daniel Daniel vem com ela Passa pra Douglas 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 recua Falta do Vomir Douglas Olha aí Daniel Daniel olha pra área Lança Fábio Fábio afasta Márcio Renato Vomir domina Vomir passa legal Thiago Thiago Márcio domina Márcio lança na área Thiago Vomir Tira a trave Uma grande jogada Do time da Ilhota Renato Fábio Renato pela esquerda Procura Rafael Rafael carrega Douglas na marcação Tira Júnior Rafael Rafael Thiago domina Procura um companheiro Rafael Tem ninguém na área Rafael Direto na mão do goleiro Cleverson Douglas Douglas inverte Pra Jean Pra Jean Jean domina no peito Douglas de novo Douglas carrega Tá sozinho Bateu Bateu mal Bateu pra fora Marcelo passa pra Fábio Fábio carrega Procura um companheiro Renato 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 Último homem Falta em cima do Renato Falta do Douglas Vomir Rafael recebe Pela intermediária Opa Thiago tenta o domínio Não consegue Só pra Daniel Jairo Jairo pra Vomir Vomir carrega Tem liberdade Passa pra Rafael Rafael procura um companheiro Pra Jairo Jairo devolve Lateral pra equipe do Casa Branca Oh valeu Isso aqui eu vou pôr na outra Isso é num lugar que não se perca Coloca dentro da caixinha do Da Como é aí Aí dentro Que ele tem outro chip Daniel Júnior Jean Cleverson Jean sozinho Jean não chega na bola Marcelo lança pra Thiago Thiago domina Rafa Rafa tá sozinho Rafa bateu Bateu em cima da zaga Cleverson Cleverson com Neto Menegucci Neto Menegucci perde Jairo com Rafa Jairo com Rafa Rafa toca bonito de calcanhar Pra Vomir Vomir procura um companheiro Renato Renato carrega pela direita Renato lança pra Thiago Renato lança pra Thiago Thiago tenta o domínio Não consegue Giana marcação Júnior afasta Sobra pra Jairo Sim, mas já passou Já era de calcanhar Jairo de calcanhar pra Rafa Rafa tenta o passe Erra o passe Neto passa por um Neto passa por um Foi nada Juiz mandou levantar Vomir Vomir com ela Passa o pé em cima da bola Travessa pra Renato Renato volta pra Fábio 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 no cruzamento Pá, Daniel Escanteio Para a equipe do Ilhota Daniel tenta afastar Dá uma espirrada Vai pra escanteio É, tão dizendo aqui do meu lado Que os times de laranja Tão aprontando É Vomir na cobrança Vomir olhar pra área Lança Jairo no cabeceio Giana afasta Vai atrás dela Thiago Thiago ganha no jogo de corpo Milton sai com ela Passe errado do Milton Renato afasta Tiro de meta Para a equipe do Casabranca Neto Mereguci Milton Douglas Júnior Júnior lance pra Cleverson Cleverson não consegue o domínio Marcelo sai do gol Opa Olha a graça do goleirão Goleirão tá cheio de graça hoje Neto Rafa Jair tenta passar Douglas afasta Jair procura um companheiro Jair atravessa A bola com o Vomir Vomir domina no peito Na grama Lança pro Thiago Júnior afasta Giana tá tranquilo Sai dominando Toca pra Douglas Douglas pra Neto Menegu cercado por três Devolve pra Douglas Abre com Milton Milton com Daniel Daniel carrega Lança na área Neto sozinho Marcelo sai bem do gol Rafael com ela Rafael vira pro Vomir Vira errado Daniel sai com a bola Tem liberdade Vai bater Procura um companheiro na área Bateu Marcelo Faz uma grande defesa Na primeira chegada Do Casa Branca Daniel roubou a bola Lateral Carregou até a linha de fundo E bateu direto pro gol Renato Vomir Renato com ela de novo Renato vem pela esquerda Rafael domina Rafael pra Jair o curso Jair inverte Pra Fábio Fábio domina Vomir Renato Rafa Olha pro gol Bateu Bateu pra fora Esse chute foi um envelhecimento Se crede Quem coopera Cresce Só erra quem chuta Também Vamos lá Gian Júnior Carlos tenta o domínio Marcelo Sai bem do gol Lateral Pra equipe do Casa Branca Miltinho na cobrança Miltinho com o Neto Meneguci Miltinho deixa passar Lateral Pra equipe do Ilhota Vomir Na cobrança Renato Fábio Fábio carrega Passa pra Thiago Thiago vira Júnior na marcação Júnior afasta Renato Daniel domina Sai com ela Tem liberdade Tenta o passe Passa errado Jairo cai no chão Daniel Daniel tenta passar por um Por dois Bola sobra com Márcio De Parisi Jairo Rafa Neto Meneguci Cleverson Cleverson bateu Bateu mal Bola com Marcelo Tiro de meta Para a equipe do Ilhota Fábio Fábio procura um companheiro Anda lentamente com a bola Não tem pressa pra jogar Jairo Corso Marcelo Volmir E agora a lenda Patola está em campo Júnior Júnior rouba a bola Lateral pra equipe do Casa Branca Tá apontando seu juiz Júnior Rafael rouba a bola Rafael com Volmir Volmir com Jairo Corso Volmir Volmir olha pra área Cruzou Thiago Sai Tonhão do gol Jean afasta Cleverson domina Cleverson toca por meio Pra Miltinho Miltinho pra Jean Passa errado do Miltinho Thiago Rafa Passa errado do Thiago Neto Mereguci Douglas Douglas olhou pro gol Lançou no meio da área Intercepta Fábio Rafa Thiago Thiago com Jairo Jairo procura um companheiro Devolve pra Thiago Thiago Tiago com Nato Gian intercepta Lateral pra equipe do Ilhota Lançamento Thiago tá na área Evita a saída Evita a saída Mas dá no pé do Miltinho Miltinho carrega Tem liberdade Dá pra levar a bola Tem liberdade pra jogar Passe errado do Miltinho É um show de passe errado O início do jogo Rafael Rafael bateu Bateu em cima da zaga Neto Meneguci Neto vem Corta pro meio Bateu E gol Gol É Do Casabranca Neto vem pelo meio Cortou um Jogou Fatiou Bateu E gol Casabranca um Ilhota Zero Depois de mais um passe errado Da equipe do Ilhota Márcio com ela Volta A bola Se a bola Volta pra ele Se a bola Vamos Casabranca chega ao gol Depois de mais um passe errado Da equipe do Ilhota Errando muito passe Errando a jogada Mais um lançamento Rafael tenta o passe A bola saiu Bola pro Casabranca Tiro de meta Na equipe do Casabranca Entrou Fabrício Fabrício na lateral esquerda Fabrício que é atacante de origem Vai jogar de lateral Bola pro Casabranca Bola pro Casabranca Patola Patola desfilando a classe de sempre Douglas Cleverson Cleverson bateu Pra fora Entra Jonathan O rapaz Tá em forma Jonathan fez uma boa pré-temporada Se preparou pro campeonato Se preparou a base de Burger King McDonald's Vou me Rafael Vou me Fábio Fábio carrega Fábio bateu de longe Sermep A gente se vê por aqui Júnior lança Jonathan tá sozinho Tem liberdade Ele é perigoso Tento Lançamento pro meio Não consegue Bola pro Ilhota Volmir Volmir olha na área Lança pra Jairo Afasta Fabrício Neto Menegucci Nato intercepta Tem liberdade pra jogar Carrega ela Tiago domina Tenta o giro Virou Passou por um Passou por dois Juiz Manda levantar Patola Patola Erra o passe Dá no peito do corso Vai bater Bateu Na rede Pelo lado de fora Grande oportunidade Pro equipe do Ilhota Depois de um passe Errado do lateral Direito da equipe Do Casa Branca Uma inversão de bola Que deu errado E quase gol do Ilhota Douglas Douglas dentro Jonathan Lançamento direto De novo Fábio intercepta Fábio procura um jogador Devolve pra Jairo Jairo passa bonito Rafa Passa errado do Rafael A fábrica com elas Tiago Lateral Pra equipe do Ilhota Num bate e rebate Quase sobra Pro Tiago guardar Vamos ir Cosas este Que uno tem que ir Atrás Dessas coisas Eu não vou te recomendar Ni Gilmar Tampoco Mas eu acho injusto Que tu seja Também participe A equipe do Ilhota Entrou Henrique Número 21 Cabeceiro Gol Gol É Do Ilhota Cruzamento Do Volmir Na medida Pra cabeça Do Tiago Guardar lá dentro Casa Branca 1 Ilhota 1 Abri-se com ela Júnior Neto Meneguzzi Tola limpa bonito Neto Meneguzzi Carrega no meio Miltinho com liberdade Pra bater Vai bater Bateu Bateu de novo Pra fora Boa chance Do Casa Branca Patola antecipa Antecipa bonito Procura o jogador Na área Júnior tá sozinho Perdeu 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 Patola lança Pra Júnior tá sozinho Dentro da área E ele perdeu Foi um ataque De peso Marcelo Fábio 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 Henrique Henrique Procura um companheiro Acha Tiago Nato Nato tá pelo meio Passe Errado do Tiago Neto com liberdade Pelo meio Toca pra Fabrício Fabrício De volta pra Neto Neto tenta calcanhar Passa da bola Miltinho Fabrício Lançamento Pra fora Jairo Jairo pra Fábio Começa de novo Fábio carrega Vomir Vomir pra Rafael Rafael procura um companheiro Tenta o Jairo Patola intercepta Vomir Neto mereguce Fabrício Henrique Henrique tenta no meio Das canetas do Fabrício Não prossegue Falta em cima do Fabrício Fiquei chateado com isso Né Ah Ah Vamos fazer um gato E fudeu Pronto O gato fudeu O gato Que é da puta Por favor Fazer o gato ali Ainda bem que Preparado de gravar É Ainda bem que Gravamo Filha da puta Se não chegasse aqui Ele ia lá Não Ótimo Isso aí Até amanhã Não Quero por lá Quero fazer o gato Tá morto lá embaixo, certinho. Olha lá, ó. Isso aí, burro, velho. Agora tem que jogar a luz de vela. Puta que pariu, cara. A polícia tem que acabar com isso aí, cara. Filho, deixa ele invadido. Isso é uma vergonha, cara. Agora, e tem jeito que a orquestra... O Zé tava acabando com o jogo. Zéinha tá acabando com o jogo, Zéinha. Chico, meu irmão, caiu a energia. Aqui estamos sem luz. Queimou um transformador. Agora estamos fechando tudo aqui, porque só se jogou 20 minutos do primeiro jogo. Que agora depois vou... Llego em casa e já vou colocar tudo bem certinho, porque estava oscilando a energia, dava problemas com as coisas aqui, mas gravé e ficou igual. Assim que agora... Depois tu vai assistir daqui a uma hora, uma hora e meia, mais ou menos. Estou desmontando todo o equipamento. Ainda estamos no clube. Queimou um transformador ou... ou não sei, alguns que fizem um rato, ou a hora. Queimou bem a entrada de Inuplo. Pronto. E aí E aí